Senhor presidente, nós votamos muito tranquilamente essa matéria porque ela tem como autor, senador à época, Renato Casagrande, hoje nosso governador do Espírito Santo. O PSB propôs essa matéria porque sabia do fim da vigência desses 10 pontos percentuais, além dos 40 que hoje asseguram o direito do trabalhador no uso do fundo de garantia de tempo de serviço. Como sabíamos que acabaria, sabíamos que quando isso ocorresse, este recurso não ficaria nem com o trabalhador, nem com o próprio fundo de garantia, ou seja, ficaria como ficou já há vários meses com o superávit primário do Estado. Nós votamos sim a preferência do projeto original porque também queremos homenagear o autor que com sabedoria queremos homenagear o autor, o hoje governador Renato Casagrande, que com sabedoria ajuizou esse projeto de lei a pedido do nosso partido, o Partido Socialista Brasileiro. Por isso votamos muito tranquilamente, conscientes do dever cumprido, conscientes que é preciso desonerar a coisa pública, votamos sim, senhor presidente.